Eu gosto da sacanagem, né? Linda me chamando pra dançar Tá ficando gostoso e hoje tá botando pra quebrar Todo mundo está dançando lá no meio do salão Todo mundo animado levantando o poeirão Tampaneiro puxe o pole, não deixe o pole parar Hoje vai amanhecer o dia e deixe o dia clarear Vou beber a noite inteira, hoje eu vou dançar forró Todo mundo animado dançando num passo só Tem muitas garotas lindas me chamando pra dançar Tá ficando gostoso e hoje tá botando pra quebrar Todo mundo está dançando lá no meio do salão Todo mundo animado levantando o poeirão Tampaneiro puxe o pole, não deixe o pole parar Hoje vai amanhecer o dia e deixe o dia clarear Tampaneiro puxe o dia e deixe o dia clarear Tampaneiro puxe o dia e deixe que se tivesse dito Tampaneiro puxe o truco para quebrar Tampaneiro puxe o dia e deixe o dia clarear Teでも de não olora do salão Tampaneiro puxe o dia e deixe o dia clarear Amigo, eu vim aqui pra te dizer Jesus quer salvar você Basta nele confiar As coisas já estão acontecendo Muita gente está morrendo E não quer acreditar Amigo, Jesus é a solução Salva o seu coração Só precisa nele crer Amigo, Jesus vem pra nos buscar Lá no céu vamos morar E vamos permanecer Jesus é a razão do meu viver Ele quer salvar você Basta nele confiar Jesus é a razão do meu viver Só precisa nele crer Ele vem pra nos buscar Amigo, eu vim aqui pra te dizer Jesus quer salvar você Basta nele confiar As coisas já estão acontecendo Muita gente está morrendo E não quer acreditar E não quer acreditar Amigo, Jesus é a solução Salva o seu coração Só precisa nele crer Só precisa nele crer Amigo, Jesus vem pra nos buscar Amigo, Jesus vem pra nos buscar Lá no céu vamos morar E vamos permanecer E vamos permanecer Jesus é a razão do meu viver Ele quer salvar você Basta nele confiar Jesus é a razão do meu viver Só precisa nele crer Ele vem pra nos buscar É moral Hoje eu acordei tão triste Que briguei com meu amor Foi uma briga tão séria Que meu amor me deixou Partiu de manhã bem cedo Nem o interesse Nem o interesse deixou Pois nem sequer com os vizinhos Ela se comunicou É triste a solidão Ah, como é grande esta dor Acorda cedo e não vê De perto o meu amor Volte, meu bem, para mim Prometo te agradar Prometo não mais beber Prometo não mais jogar Eu vou viver só pra ti Viverei só pra te amar Hoje eu acordei tão triste Que briguei com meu amor Foi uma briga Sincera Que meu amor me deixou Partiu de manhã bem cedo Nem o interesse deixou Pois nem sequer com meu amor Pois nem sequer com os vizinhos Ela se comunicou É triste a solidão Ah, como é grande esta dor Acorda cedo e não vê Acorda cedo e não vê De perto o meu amor Volte, meu bem, para mim Prometo te agradar Prometo não mais beber Prometo não mais jogar Eu vou viver só pra ti Viverei só pra te amar Eu vou viver 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 só pra te amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto